E aí falando em sistema de reputação, a Kim Demonha, ela me chamou no Insta, só contar a historinha de novo, a Kim Demonha me chamou no Insta, falando assim, olha, tô fazendo curso lá de Nicosia, tô fazendo curso lá de Nicosia, e o Antonopoulos, ele falou sobre o nó do Bitcoin banir outros nós sozinho, se o cara for mal intencionar. Como que isso funciona? Porque eu não entendi direito. É porque parece que ele passou meio rápido nessa história lá. Então é o seguinte, Kim, você tá no chat? Que pena se não tiver, né? Aliás, azar o seu, meu, azar o seu, né? Então olha só, quem mandou essa pergunta, eu vou tentar desmistificar, eu não sou nem o Andrés Antonopoulos, mas eu aprendi um pouquinho, né? Um dia eu chego lá no nível do tiozão lá. Então o que acontece? O protocolo do Bitcoin, vou começar pela parte mais fácil, tá? Na linha de comando do Bitcoin, tem um comando chamado setban. No setban, você pode banir um IP ou uma subnet inteira, tá? Então você coloca lá setban, coloca o IP do cara, do nó que tá de sacanagem. E o tempo? 84 mil, 89 mil, tem segundos, né? Um milhão de segundos, bota o tempo que você quiser. E aí ele vai ficar banido, beleza? Essa é a forma manual de se fazer. 86.400, que é 24 horas. Deu um nó no meu cérebro, foi 84, 89, 86 e 400. 24 horas aqui. Então, Bitcoin CLE, setban, o IP, adiciona o cara na lista por 24 horas, tá? Esse é o padrão. Beleza, então aqui feito manualmente. Ah, mas o Bitcoin faz sozinho? Pô, faz. E como faz? Qual o critério pro nó do Bitcoin? Mania um cara que tá sacaneando na rede. Que tipo de sacanagem? Como que ele entende? E aí a gente vai linkar isso aqui com o que eu tava falando agora. De sistemas de reputação descentralizado. Porque o próprio nó do Bitcoin, ele tem a capacidade de pontuar, de criar um score pros outros nós na rede. Pros outros nós que estão conectados nele na rede. Por quê? O nó que tá conectado, ele vai te mandar transação, vai mandar bloco, vai mandar informações. E aí ele verifica. Ele tem vários níveis de verificação, ele verifica tudo isso. E a depender da criticidade daquilo que o outro nó fez, ele vai lá e pontua o nó. Ele vai lá e vai aumentando o score. Se ele atingir um nível alto de ban, porque a reputação do nó ficou zoada. Aí ele bane por 24 horas ou por um tempo. Aí você vai no arquivo de configuração e aí você define o tempo padrão de ban. Você pode mudar. O tempo do ban padrão é 24 horas, tá? É 24 horas, 86.400 segundos. Aí você vai lá e muda. E onde que eu acho isso? Pô, Ed, eu queria saber mais. Onde que eu acho isso? Então vamos lá, vamos encontrar, tá? A gente vai entrar aqui no... Eu vou entrar na versão mais nova, mas beleza. Entrei no GitHub do Bitcoin. Entrei no GitHub do Bitcoin. GitHub.com barra Bitcoin, barra Bitcoin. Entrei lá. Aí vou lá em SRC, source. Aqui a gente vai achar um arquivinho. Tem dois aqui, o banman.cpp e o banman.h. Na versão atual, a informação que eu vou mostrar pra vocês está no banman.h. Mas em versões mais novas, se a gente pegar aqui uma... Uma tag mais recente, tipo a RC1 aqui. Eles moveram essa... A mesma informação eles moveram pra banman.cpp, tá? Então aqui eu topei... Esse aqui nem foi lançado ainda. Ah, não. É H mesmo. Viajei. Tá no banman.h. Deixa eu voltar na versão atual, vai. Mostrar o que está agora. Ela está na banman.h. Beleza. Então, beleza. Entramos aqui. Na banman.h, a gente vai ver esse bloco de informações que diz o seguinte. Banimento. Configurado manualmente pelo usuário através do setban da RPC, que eu mostrei pra vocês agora do comando. Bitcoin.cli, setban, o IP do cara e a quantidade de tempo que você quer manter o cara banido. 24 horas é o tempo padrão ou você vai lá e define, tá? Se o endereço ou a subnet é banida, ele nunca vai aceitar nenhuma conexão desse cara no seu nó e também não vai fazer conexões do seu nó pra esse cara, tá? A gente não vai propagar que ele é um nó de Bitcoin pros outros nós da rede. A gente não vai fazer fofoque e falar, ó, eu conheço outros caras aqui. Ele vai ignorar, foi cancelado. Na linguagem do jovem da internet de hoje, ele foi cancelado. Você tá cancelando o cara. Você, além de não se conectar nele, não permitir que ele se conecte no seu nó, você também não vai propagar a existência dele na rede, tá? Também, essas informações, elas são armazenadas no disco e são recarregadas. Então, você pode dar shutdown e quando você carregar o seu nó, quando você carregar o Bitcoin de novo, ela vem pra memória e bane todo mundo. Então, cara, você pode pegar o cara que tá pegando o seu IP pra fazer spam, pra fazer DOS, DDoS, pra tentar explorar outras coisas na sua rede. O cara pôs um nó Bitcoin só pra identificar quem são os IPs da rede Bitcoin na internet pra começar a fazer algum tipo de ataque nos IPs desses caras. Então, se você detectou, você vai lá e dá um set ban manualmente, tá? Com o comando Bitcoin click, set ban. IP do engraçadinho, ad, adiciona o cara, pelo tempo, 86.424 horas, beleza? Esse é o método manual. Ou, ele tem uma maneira que eles estão trocando o termo, antigamente era só banimento mesmo, agora ele fala de desencorajamento, tá? O primeiro, o nó é desencorajado, podendo chegar ao ponto de ser banido. Então, ele chama de desencorajamento agora. O que ele faz? Se um nó tiver um comportamento inadequado, não tiver fazendo direitinho as coisas dele, ele vai marcar esse endereço como desencorajado. O que isso significa, inicialmente? Ele vai permitir esse nosso connect no seu nó, tá? Ele vai permitir. Mas, ele vai preferir outros quando for receber uma conexão. Ele vai permitir. Mas, se ele estiver na lista, ele vai olhar pra você com desconfiança. Ele vai perguntar pra outro. Não vai confiar 100% no que você tá mandando. Porque você já tá listado. A reputação já não tá tão boa, né? Ele nunca vai fazer conexões do seu nó. A gente já vai falar dos tipos de atitudes. A gente já vai falar dela. O seu nó, quando ele desencorajou automaticamente alguém, ele não vai fazer uma conexão do seu nó pro nó do cara, tá? Ele vai permitir que o cara se conecte no seu, mas não vai confiar só na informação que ele te manda. Ele não vai se conectar do seu nó no nó dele e não vai propagar mais que aquele cara tá na rede. Cancelado também. Cai aí no ostracismo, né? Cai no ostracismo. Marcado aí, inicialmente, por 24 horas ou você altera no arquivo de configuração. Beleza? Essa implementação é através do que eles chamam de Bloom Filter. Os Bloom Filter são balaios. Balaios mesmo. Balaios, tá? Em que vai deixar passar só aquilo que é legal ou que é ruim e fica. Saca? Pensa num balaio mesmo, né? Tá? Pensa nisso. É isso mesmo. Ele utiliza probabilístico. É probabilístico. Ele testa inúmeras coisas aí pra tentar entender a reputação. E aí, de maneira probabilística, ele define esses caras. Como você... Você no seu nó pode configurar esses parâmetros? Você define o parâmetro só do tempo, tá? Você pode fazer o banimento manual. Eu expliquei agora. Ou você configura só o tempo. Os atributos que ele vai verificar pra determinar a reputação desse nó, se esse nó tá agindo direito ou tá agindo errado, eles estão chumbados no código do Bitcoin, tá? De vez em quando a galera rever, a gente vai até ver aqui na versão atual do Bitcoin, esses parâmetros foram revistos, tá? Bom, ele não marca como desencorajado. Não tem o que fazer. É automático. Ele testa. O processo é automatizado. Ele... Você não tem como tirar o cara da lista. Se o seu nó achou que alguém tá de sacanagem, ele vai marcar 24 horas, tá? 24 horas. Bom, nem o banimento, nem o desencorajamento são proteções contra DOS. Não é um firewall. Não é um firewall, tá? Não é um firewall. O cara vai ter... O cara vai fazer um trabalho de rede pra tentar te desconectar da rede. Então, não protege contra DOS. Beleza? O que eles estão tentando fazer aqui é a tentativa de desconectar você de uma classe de nós que estejam aí de sacanagem. Bom, então beleza. Essa é a definição encontrada no banman.h lá no código fonte do Bitcoin. Pasta SRC banman. E os critérios? Como é identificado o seu nó na rede? As conexões acontecem numa rede peer-to-peer e você é identificado através do seu IP. Como ele trafega através da rede TCP IP, ele sempre sabe o IP dos outros nós onde ele tá se conectando, tá? Então, eles conhecem uns aos outros pelo IP. Ou pela rede. Pela subnet. Aí, tem um segundo arquivo. Tem um segundo arquivo aqui, que é o que a gente vai olhar agora, que é o netprocessing.cpp. Então, a gente viu o banman. Agora, a gente vai lá no netprocessing. No netprocessing, tem as regras. Esse cara aqui, netprocessing.cpp. Mas é só usar uma VPN. Você pode usar uma VPN. Porque os nós, até aí, eles ficam banidos por 24 horas, né? O que acontece é que, a partir do... Você tá usando uma VPN, seu nó tentou sacanear, ele vai ser bloqueado e você não vai... E o meu nó não vai mais se conectar com o seu. É isso. Pra mim, eu tô protegendo o meu nó. O meu nó tá se autoprotegendo dos nós malvados na rede. Como o default é por 24 horas, se usa uma VPN e sacaneia, saiu da VPN e você tem outro IP, sacaneou de novo, perdeu, né? Perdeu. Aí você vai ter os dois IPs, um dentro da VPN e um fora da VPN. Isso aqui é pra evitar que nós mal-intencionados continuamente fiquem fazendo bullying com o seu nó. Vamos ver o netprocessing. Aqui no netprocessing, eu vou dar um pulo aqui. Misbehaving. Cadê? Aqui. Então, tem um... Tem um método dentro do nó do Bitcoin que se chama misbehaving. O que acontece? Pra todo o processo que é verificado no Bitcoin, todo o processo de conexão, estou te mandando a lista dos meus peers. Mandou a lista sacaneando, tua reputação piora. Tô te mandando um bloco. Esse bloco tá com defeito, tua reputação piora. Estou te mandando uma mensagem. A mensagem não contém o header correto que eu queria receber. tá diferente do que é o padrão, tua reputação piora. Então, dentro do arquivo netprocessing.cpp, a gente vai encontrar todas essas regras, tá? Por exemplo, vamos pegar uma aqui. Maybe punish node for block. Então, se eu recebi um bloco, vou verificar esse bloco. Esse bloco não tá correto porque, sei lá, o header tá errado, tem dado inválido dentro do bloco que eu recebi e tal, ganhou 100 pontinhos de reputação negativa, tá? Então, tá lá. Misbehaving foi tagueado. Você não tá bloqueado ainda, mas você tá taxado. E assim vai pra várias coisas, né? É header, ó, manual connections are always protected from discouragement. Você pode fazer conexões manuais e, inclusive, colocar nós em whitelists. Essas nós que entram em whitelists, eles não passam pela verificação, tá? Você pode manualmente falar, ó, esse nó aqui é do brother. Não faz teste aqui no nó do brother. Tá beleza. Tudo que ele fizer aqui tá beleza. Não tem problema. Aí que tá, Gag. A gente vai falar disso já já, tá? Vamos, vou chegar lá. Vou chegar lá. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Vamos chegar lá com que vem a reputação. Então, tem aqui, por exemplo, consensos. O nó tá fornecendo informações inválidas da TX. Não é do bloco. Da TX. Da transação. Toma 100zinho pra ficar esperto. Toma 100zinho pra ficar esperto. O que mais? E tem aqui, ó. Essa aqui. Mandou o índice dos blocos. Porque você, de repente, quer saber quais os índices dos blocos. Aí ele te mandou um índice que não é o índice real. Ah, detectou? Taxado 100zinho. Proof of work inválido. Ah, mandou um bloco com o proof of work fraudado. Toma 100zinho. Mandou sequência de headers dos blocos não sequenciais. Tipo, não era a sequência correta. Toma 20zinho. Não é 100, mas é 20inho, tá? Que mais? Puts, esse cara aí tem um monte, ó. Os cabestalhos não tão conectando nos outros. Aquela coisa do hash que fecha um bloco e inicializa o bloco subsequente. Não tão se conectando, cara. Toma 20. Né? E por aí vai. Então, tem diversas coisas. Número de mensagens, header inválido, toma 10zinho. tamanho de mensagem, ultrapassou o tamanho de mensagem, toma 20inho. Mensagem muito grande, tentou fludar o nó com uma mensagem muito grande, toma 20inho pra ficar esperto, tá? Então, tá aí. Várias, várias coisas, tá? Então, Tuco, nesse arquivo netprocessing.cpp você vai encontrar todas as regras, tá? A compactação do bloco tá incorreta, é penalizado, tá? E aí você vai incorrer em aumentar essa pontuação, negativa, que você tá tomando, seu nó tá tomando, até o ponto dele não falar mais na rede, né? De ele não falar mais na rede, ele não vai ser propagado, eu não vou propagar o nó que tá de sacanagem comigo, vou até permitir que ele se conecte. A depender de quanto ele sacanear, eu posso ir lá e banir em um determinado momento, tá? Então, aqui eles podem falar, ó, o bloco pode até tá ok, mas de repente eu recebo aí o check block tá falho, por causa de uma falha no proof of work e tal, ele faz muitas verificações e vai pontuando, e todas as pontuações estão aqui descritas nesse arquivo, tá? Desconexão, tamanho do header, o filtro tá muito grande, tá mandando uma lista com esse filtro dos outros nossos que estão de sacanagem, porque ele compartilha esse, ele compartilha quem tá de sacanagem, né? Tá muito grande, tá? Então tá aí, aí ele vai, tá de sacanagem? Ele vai e te desconecta e azar o seu, em última hipótese, em última instância, aí tu é banido, 24 horinha lá no cantinho pra pensar o que você tava fazendo, tá? E não conversa mais com o meu nó, depois de 24 horas, caso utilize a configuração padrão, aí você volta, beleza? Tá. Na última atualização do Bitcoin Core 2200, eu vou colocar aqui, Net Processing Link pra quem quiser ir direto, vou colocar link do ban.cpp, não, eu quero o ban, banman.h, aqui, que recorde na tela também, tá? Aqui tem a explicação e a execução das regras tá lá no Net Processing, tá? Beleza. Bitcoin Core 22, é a última versão do Bitcoin que a gente tem. Aqui eles deram uma mexida na história do ban. O que acontece? Quando, tem um comando, tem um comando que era o getpeerinfo, até a versão anterior, até a versão anterior, até a 021, o score dos nós que estavam conectados em você, dos peers, ele mostrava, tá? A partir da versão 22, ele não mostra mais os campos, nós adicionados, o ban score e a lista de IPs que você liberou. Isso fica gravado só internamente e essa informação não é mais visível. você não vê o seu próprio score e você não vê o score dos outros nós que estão conectados em você. Você não vê mais. Respondendo aí, quem foi que perguntou do score? Foi o... Alguém aí perguntou. Posso? Ah, foi o Gag. Onde eu consulto a reputação? Consultava, tá? Para você consultar a reputação do seu nó, você só conseguiria fazer consultando a partir de outro nó. Porque aí você usava esse comando getpeerinfo na chave do meu nó e aí ele ia te passar a reputação do outro nó. Então você teria que ter dois nós e consultar a reputação um do outro porque já não havia uma opção para consultar a própria reputação. E isso desde muito tempo, tá? Desde muito tempo. E agora, na versão 22, que é a versão atual, 23, né? 23. Não, 23 já está lançada. Tá, né? Nossa, viajei aqui. Então tem 23, 23, desculpa. Na 22, tiraram. E daí pra frente eu acho que não vai ter mais. Tá? O Banscore foi removido totalmente, né? Então ele nem tem mais o Banscore pra mostrar. Foi removido. Tem aqui na página 23, desculpa, tá? A versão atual 23. Na 22, eu viajei. Eu puxei a 22 aqui, não é atual. Na 22, essas informações foram removidas. Eu já estava imaginando que o pessoal ia perguntar onde que eu consulto? Onde que eu consulto? Eu ia falar ah, foi, não tenho, não consulta mais, tá? Não consulta mais, tá, gaga? Consultava até a 21. Na 22 foi removido. E daqui pra diante não consulta mais. Beleza? Ficou claro? Tranquilo, Kim? Espero que sim, né? Eu não sou um Antonopoulos pra explicar as coisas, mas tá aí, né? O passo a passo de como que a coisa funciona aí dentro do Bitcoin, o pai de todos, né? Espero que tenham gostado aí da explicação. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.